E aí galera, vamos fazer esse gameplay do R7, vamos embora. É isso aí galera, vamos fazer aqui um novo jogo. É isso aí galera, vamos aqui no fácil. Só para a gente fazer a gameplay, vamos embora. Saca só galera, o jogo está top. O gráfico, tudo, está da hora o jogo. Jogo 100% zumbi, 100% terror. Terror psicológico. Bora acelerar o coração. Vai baby. Vai, vai baby. Vai, vai baby. Vai, vai mesmo. Sinistro, hein. Eu menti para você, não deveria mais. Tudo que eu posso dizer é, se você receber isso. Fica longe de mim. Luzes. Luzes. É isso aí galera. Legal. Já estamos indo lá para a casa dos... Para a casa assombrada, a casa da bruxa de Blair. Saca só aí galera, curte aí a paisagem aí, essa paisagem que está... Show de bola. O que é isso? O que é isso? Dolby. Dolby. O que é isso? Eu sei, eu sei. O que é isso? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Bom galera, estamos chegando na casa aí de carro. Saca só, vou dar uma olhadinha para o lado aqui. Olhadinha aqui aos arredores. Sensacional, o carro parou. E vamos seguir a pé. É, esse é o lugar mesmo. essa franquia tá sensacional, parabéns aí aos estúdios aos estúdios da Capcom pressionou o analógico pra baixo, ele corre pressionou o segundo analógico ele abaixa nesse momento não podemos usar nenhuma arma e aqui é o portão principal que não abre exatamente ele não abre aqui tá a campanha marota uma campanha vagabundo aqui também não abre não funciona beleza nós viemos daqui e vamos por aqui é isso aí galera chegando aqui encontramos aqui o carro da o carro da galera é o carro da galera de reportagem só não tem ninguém vamos aqui abrir o carro certo encontramos aqui a primeira notícia do dia então isso aqui era uma proposta de projeto ok não tem mais nada pra pegar por enquanto galera deixa aquele joinha aquele joinha aquele like lá compartilha aí pra divulgar o canal tamo junto muitas moscas provavelmente tem muitos cadáveres por aqui né bom acabou de passar um cara ali né parecendo um zumbi não tem mais nada que vai testar a nossa fé né vambora o jogo tá muito top 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 cruzininterest isso aqui tá aparecendo mais e sabe lá o que Vambora, vambora Tá na hora, tá na hora Vamos, galera, mais ou menos Dá aqui uma baixadinha Levanta de volta O começo do jogo tem que ser sempre a pé, né? Tudo a pé Tem uns corvos mortos aqui pelo meio Pelo meio do caminho, né? Bom, a miserável da casa tá ali A casa do cabronco Estamos aqui com a bolsa Uma carteira de motorista E é daquela menina lá Da tal da babá Aumentando essa bagaceira Dessa casa velha A casa parece que não tem ninguém em casa Mas é só a aparência Hum... Logo de cara temos uma lanterna aqui Show E aí, cabeça Tô jogando aqui, né, filho? Fazer o que, né? Minha vida Tem nada pra fazer mesmo Essa blusa, né? Tem Essa blusa de frio aí Ela é Não Isso aí é mais com Isso aí é mais com o outro pessoal lá Não é muito comigo, não É Pra escola agora, Adil? A boca, seu Bicho ruim Fechar água aqui Pra parar de gastar água Tirei um micro-ondas E um pássaro dentro do micro-ondas Acho que não assou bem Há Tá Tirei Tirei Um pássaro dentro do micro-ondas Tirei 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 A maquininha que registra no final do jogo show 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 é isso aí a vida não é como contos de fadas e o jogo vai ser sempre frenético sempre atorizante nesses corredores e deixa eu ver deixa eu ver o que tem em a a a a a Amém. Essa é a família, né? Família do demônio. Provavelmente são os donos da casa, né? Que Deus tenha piedade de nós. Vamos aqui já colocar a fita aqui. Uma das primeiras atividades do jogo. E... vamos que vamos. Que o jogo não pode parar. Bu, Bu seu pai. Olha, eu trabalho como profissional. Redublagem? Esse cara novo aí, acho que ele não vinga. Calma aí, espera eu rir, pô. Seus vacilão. Como sempre fazemos. Sem problema. Outro fim desse... Tá feliz agora? Demais. Claro que eu tô filmando, seu jegue. Vai. Vai da frente, ó, marica. Que eu te mostro como é que faz. Pronto. Tá aberta. Depois de você. Depois de você. Primeiro você. Então... Você já está assistindo? Você já está assistindo? Qual é a assistindo? Qual é a assistindo? Qual é a assistindo? Quem foi assombrada? Será que é assombrada? Será que é assombrada? Qual é o pai? Grava uma tomada disso. Vai dar tudo. Vai dar um ótimo corte. Não eram os caipiras, eram os beggars. Jack e Margarida, os beggars. Hã, tem uma ovelha negra também. Ah, merda! Não me rele, não me toque. Embora isso vai dar um ótimo fundo. O que você acha? Ih, meu patrão, você está sozinho agora. André! 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 Você viu para onde André foi? Eu não. Só é... Caça você, mano. Onde é que ele está? Dá para acreditar, mano. Sabe como é produtor? Não falta mais um câmera dos bons como você. Continue comigo, né? Estou contigo, pai. Estou contigo, velho. Vamos embora. Vixe! O que foi isso? Você viu isso? Você viu isso? Vixe, cara. Tô cagando de medo, velho. Bora, cara. Você é homem um frango. onde você tá onde cara eita achou uma passagem secreta sem querer o que é isso cara e tá de brincadeira velho tá certo agora é o seguinte vai encontrar aí cai fora acabou o programa é só um programa pode pá então vambora se inscreve aí galera e deixa aquele like tamo junto primeiro você pai então você primeiro aí o primeiro você é folgado em seu covarde sabia que você ia amarelar mesmo viu velho o que você tá vendo cruze o cara tá ali velho caraca o cara me pegou velho tirando faiu nosso programa Jesus 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 não tem nada a ver com isso não não tem nada a ver com você não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso não é diferente do que você está Então eu tenho que encontrar a minha E blá 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 E vamos que vamos E vamos que vamos Porque o Não vai barulhar não seu gênio Meus caros e minhas caras O bom e velho Resident Evil E bora montar aqui O todo Quebra cabeça Não está funcionando Eu já reparei que não está funcionando Bom apertando aqui o select Você já consegue ver as As missões do jogo Bom vou ter que ir para lá mesmo Vai ter como Tem que encontrar A velha Mia Deixa eu ver se não tem ninguém Nas minhas costas aqui Muitas baratas Resident Evil Resident Evil O terror Na franquia 7 Ataca novamente Pai Merda Deveria saber Deveria saber Que essas Vamos me encontrar Aqui a tal da Mia Mia Estamos aqui na água fedida, a água fedida e podre. Tentando encontrar aquela Mia. Misericórdia. Provavelmente tem alguma coisa boiando aí. Ui, que susto! Tem mais um cadáver aqui, né? Pobre coitado que não teve sepultura. Não teve um velório digno. E aqui estamos nós, e lá vamos nós! Estou aqui, parece uma cadeia. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cruz! Um monte de seringas aqui Só Deus A minha está aqui, mas eu não tenho como abri-la Até que enfim, eu vou pegar o alicate para abrir Aqui deve ser no mínimo a lista dos condenados Transformada, deixa eu ver, morto, aí é a lista dos pobres coitados Bom, vou aqui agora, até que enfim, libertar Mia Bom galera, esse é o Resident Evil 7 E nós vamos ficando por aqui, você já conseguiu curtir Conhecer um pouco aí do Resident Evil 7 Enfim, tá, top Um jogo que se aprende muito fácil aí A jogatina, os gráficos estão da hora Se aprende rápido Muito simples Conseguimos aqui, enfim, libertar Enfim, conseguimos libertar Mia Achar a Mia, coitada Viva ainda Oh, aleluia Não, eu não faria isso Eu fiz Alguém te viu? Ele te viu? Ele quem? Mas quem está aqui? O papai está vindo A gente tem que ir Papai Temos que ir agora Mia, doida Eu acabei de salvar ela Agora ela já quer ir embora Oh, me ajuda aí Onde você Você vai me dizer o que está acontecendo? Você sumiu por três anos, baby Três anos? Já pensou três anos mesmo? Vamos embora Vamos seguindo aí Bom, galera Acabamos aí De salvar a Mia Você já conseguiu ver bastante aí Do Resident Evil 7 Esse gameplay está fantástico A gente vai ficando por aqui E até o nosso Próximo jogo Chau, chau